Ante o próximo, Emmanuel, quando as circunstâncias nos ofereçam incompreensões ou acusações em torno do próximo, busquemos examinar acontecimentos e pessoas com os olhos do Cristo. Imaginemos-nos de posse do senso divino, sem perder a noção de nossa reconhecida pequenez e a incomensurável grandeza daquele a quem nomearemos por nosso Mestre e Senhor. Como teria visto Jesus a estreita espiritualidade do seu tempo, se não por gleba inculta que lhe cabia rotear e semear? Como teria, apreciado as críticas que lhe acompanharam a obra, a não ser por tumulto necessário de opiniões, a fim de que a verdade prevalecesse? Fosse quais fossem as crises, jamais perdia o mais alto padrão de serenidade, aproveitando o tempo para construir a situação no futuro e concretizar os seus luminosos objetivos. Muitos viam em Zaqueu o avarento, incorrigível. Ele, no entanto, nele identificou o homem rico, de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Em Bartimeu, a multidão enxergava o infortúnio de um cego. Ele anotou os obstáculos de um doente suscetível de ser curado para glorificar a bondade de Deus. Em Maria de Magdala, cuja personalidade apresentava a mulher obsediada por sete espíritos infelizes, recolheu a criatura decidida a renovar-se e que ele seria, mais tarde, a mensageira da própria ressurreição. Em Pedro, que o povo definia por discípulo frágil, a ponto de negá-lo três vezes, descobriu o amigo sincero, que, convenientemente amadurecido na fé, lhe presidiria o apostolado em formação. Múltiplos os óbices que se agigantam no caminho da fé, mas não permitas que eles te venham conduzir ao desânimo ou a negação. Procura enumerá-los por fora com as pupilas de Jesus e encontrarás sublime compreensão a balsamizar-te por dentro. Feito isto, registraremos dificuldades e aflições, desgostos e contratempos, não ao modo de barreiras intransponíveis na senda de evolução espiritual, e sim reconhecê-loemos por necessidades justas e inevitáveis do campo de serviço em que fomos chamados a produzir no bem da humanidade e de nós mesmos, aí trabalhando e abençoando como Jesus abençoou e trabalhou. Música 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 Música